Fala, meu povo! Mas olha só que coisa incrível! Nossa, incrível demais! Vocês conhecem o Lucas? Ah, isso aqui significa Lucas, viu? Pra quem não conhece, não sabe a história, eu conheci o Lucas no dia que eu anunciei o sorteio do Del Rey Dourado, foi o dia que ele entrou em contato comigo pela primeira vez. Aí quando eu passei a conhecê-lo, eu falei, nossa, esse cara tinha que ser dele, mas a possibilidade era tão pequena, né, Lucas? Aí um dia, eu ouvi o comentário do povo lá que tava participando do sorteio, falou assim pra mim, meu sonho vai ser ganhar esse carro. Tô louco pra pegar ele e colocar no meio do atraso da Amazônica e ir pra puxar banana. Quando a pessoa falou isso pra mim, que ela queria ganhar esse carro, que tá lá na casa do Lucas hoje, pra puxar banana, gente, meu coração fechou praquilo, você não tem noção. Um carro que eu cuidei tanto, que me gastou tanto dinheiro, alguém pra puxar banana. E eu sabia que se ele ganhasse o carro, ele ia cuidar muito bem. Olha aí a cara do menino. Mas eu não podia manipular sorteio, né? Não tem como manipular sorteio e não podia nem ia. Mas aí eu fiquei assim, apreensivo com aquilo e fiquei torcendo pra aquilo não dar certo. Pelos comentários que eu vi, o povo comentando lá que ia puxar banana no carro, tem dó, gente. Fazer isso com o carro daquilo. E aí aconteceu de dar certo, do sorteio não dar certo. E pra mim foi a melhor coisa que aconteceu até hoje. Aquele carro foi vendido por 12,500, eu tinha recebido os 12,500. Como não deu certo que ninguém comprou o sorteio, né? Por algum motivo que eu não sei o qual, eu devolvi os 12,500 e continuei com o carro. Era um carro que eu nunca pensei em vender. Mas eu sabia da vontade de ele ter aquele carro. E nem não precisa disfarçar o tanto que eu gosto do Lucas, né? E minha vontade de ter aquele carro era tão grande, que ele fosse dono do carro era tão grande, que depois que eu vi ele procurando um carro pra comprar, falei, ah, gente, eu tenho muito carro aqui, né? E como eu não tô encontrando ninguém pra mim gostar mais que ele, porque ele é diferenciado, todo mundo sabe o que é? Veio a ideia. Eu vendo o carro pra ele. Pensei, mas como que eu vendo o carro pra ele? 13 anos? Onde que vai arrumar 10 ou 12, o tanto de dinheiro que for? Aí entrou em ação, a mamãe deu o rei. Ela concordou e vendeu o gol dela, né? E comprar o carro. Que é pra ela, mas a gente sabe que ele comprou por causa do Lucas, né? E aí, quando eu falei pro Lucas, Lucas, se eu vender meu carro, você compra? Você ficou feliz, Lucas? Demais. Demais. Acho que eu estou acreditando, né? Porque o tanto que eu falo que eu não vendo carro meu, e o tanto que eu bloqueio gente quando pergunta se eu tenho carro pra vender, né? E aí, aconteceu desse jeito. A mãe dele concordou, comprou o carro, e hoje tá com 15 dias que o carro tá lá na casa dele. Nós estamos gravando esse vídeo dia 3 de dezembro de 2019. E ele pegou o carro aqui dia 14 de novembro de 2019. E ele ficou lá no portão da casa dele até meia-noite esperando o carro chegar. Lucas, essa eu não esperava não, hein? Não. Meu Deus. Gente, nem eu. Olha o que esse menino faz pra gente. Diz que a pessoa depois que uma FIVI veio pra esse, né? Eu não tenho FII não, mas se eu tivesse, eu tô achando que eu tô começando a concordar que é verdade, viu? Olha o que a mãe dele fez. Mas, Lucas, conta pra mim. Quando esse carro chegou lá na sua casa, que a sua mãe falou assim, que ela resolveu comprar o carro, o carro que eu não vendia pra ninguém, o carro que já tinha sido vendido, foi devolvido e foi parar na casa dele. Você deve ter pensado que era mentira, né? Não acreditei. Não acredito. Lucas, mas quem da sua família que tem Del Rey? Ninguém. Ninguém que tem Del Rey? Quem te influenciou a gostar de Del Rey? Eu? Meu Deus do céu. E bem que eu influenciei só coisa boa, hein? Vai, Lucas. E não é o que você falou que ia comprar um Del Rey. O que é que seus parentes falaram? Ih, acabaram com o carro. Dizem que o carro fazia 5 quilômetros por litro. Quando eu falei que o carro era CHT, falou que o CHT era manco, que não prestava, que não sei o quê, que só ia viver na oficina e ia virar outro bravo. Ah, é porque o carro deles, gente, é um bravo, né? Porque eles compraram primeiro. Aí você imagina, quem é acostumado com aquele modelo de carro que parece uma areia, aí a pessoa falar que está comprando outro carro que parece uma areia, aí quase matou o menino. Aí a mãe dele, né, que fez esse sacrifício todo de comprar o carro e tem que escutar tudo isso, foi guerreira, hein? Meu Deus do céu. Porque ela não conhece o carro, né? O que ela conhece é o que os outros falam, aí o povo falando que o carro não prestava. Imagina só, tanto que a maneira foi animada. Mas, Lucas, isso era sonho? Uhum. Isso era sonho. Aí. O carro que ele mais gostava podia ter colocado outra cor. Tem o grafite, tem o rosa e tem o quatro portas ali. E tem o cinza que está aqui na frente, aqui. Então, podia ter colocado outra cor, né? E eu fiz da cor dessa porque esse era o carro que eu mais gostava. E aí, eu mais gostava. Mas só que tinha o Lucas, hein? Ih, também era o que eu mais gostava. E aí, quando ele falou que ia ficar com aquele carro, eu não importei nem um pouquinho. Nada. Nada, nada. O povo falou, ah, você vai ficar chorando por volta do carro. Se tivesse puxado a banana, eu ia ficar mesmo. Não é, Lucas? Mas agora, como foi lá para a casa do Lucas, mas o... Aí, depois que o povo viu o carro lá, Lucas, o que o povo falou? Aí, a minha maior alegria é que esse carro ia passar bem na porta, ou então parar e mostrar para eles o que o carro que ele falou que era, não é. Aí, eles apaixonaram o carro agora. Ah, então eles não gostavam do carro. Mas quando viram o carro... É porque eles achavam que era esses que tem lixo hoje em dia. Então, tudo quebrado, tudo regaçado. Tudo regaçado. Tá vendo, gente? É porque eles pensavam que o carro era parecido. Eles pensavam que ia chegar com aquele carro parecendo tudo arrebentado. Aí, chegou quando eu vi o dourado que não está perfeito, mas em vista dos que tem por aí... Olha a camisa dourada. Em vista dos que estão por aí, está bonito, né? Então, foi isso que aconteceu. Ninguém nunca imaginou que um carro meu ia parar na casa dele ou que eu ia visitar ele um dia. E olha, Lucas, você sabia que eu não visitei meus parentes? Então, eu queria deixar registrado isso aí. O Lucas realizou o sonho. E você está satisfeito com esse carro lá na sua casa, Lucas? Você levanta cedo e vê o carro lá? Você acredita que eu estou lá? Às vezes, não. Às vezes, não. Como é que o carro do canal do Rio foi parar na casa dele? Como que eu fui parar na casa dele? Então, esse vídeo foi para registrar isso. Realizou o sonho? Ter realizado o sonho dele foi mais gratificante para mim do que para ele. Ele que nem imagina isso. A mamãe do Rio está acostumando a dirigir o carro ainda. Quando a mamãe do Rio estiver dirigindo com perfeição, tipo o canal do Rio, nós vamos filmar ela dirigindo. Ela está acostumando para um carro aqui. Às vezes, pode andar. É normal, viu? Todo mundo que dirige o Rio pela primeira vez, apanha, viu? Vem falar que você nunca dirigiu o Rio pela primeira vez, não, vai apanhar. Então, é isso aí. Quando eu chegue lá, vai ter vídeo do protetor de carro. Ah, tá. O Lucas está levando o protetor de carro para passar na água. Ele vai fazer, colocar o crito-tribulador. Não sei se vai fazer de toquinho, que nem eu, ou você vai comprar um crito-tribulador lá, que a alavanca está meia mola, e ele vai fazer o vídeo. Ah, e a transferência. Esse tipo também. Transferência. Tem muito vídeo pela frente. Tem muito vídeo. A transferência lá, o nome da mãe dele, o crito-tribulador e a colocação do protetor de carro. Não vou colocar o tênis sujo não, gente, pelo amor de Deus. Ah, é o protetor de carro, ele não está limpo, né? Não coloca o tênis sujo. Pega lá. Ele vai sair de cena um pouquinho para pegar ali. Olha lá, ele foi pegar o protetor de carro. Nós vamos mostrar o protetor de carro do jeito que ele está. Do jeito que ele vai ficar. É. Põe aqui na frente da câmera para o povo ver. Olha aí, o protetor de carro é todo amassado, sujo, arranhado. E ele é por dentro. Ah, por dentro. Gente, fizeram massa dentro do protetor de carro. Não é que se pode uma coisa dessa. Aqui. Então, o serviço dele vai ser lixar isso aqui e pintar bem pintadinho. Será de cocô, hein? Sei não. Meu Deus. Vamos ver como é que ele vai sair reformando o cárter do meu rei dourado. Então, Lucas, gente, vocês viram o Lucas que cresceu? Bonitinho, né? Eu disse que eu tinha medo de ele crescer, mas pelo que eu estou vendo ele vai crescer e vai continuar bonzinho. Não vai mudar, não. E o carro dourado que era meu está na casa dele. Agora está mais... 350 quilômetros, viu? Mas olha só que coisa incrível. Meu povo. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Essa foi a história do Lucas. O canal do meu rei contribuiu com a felicidade dele. E venho feliz, fiquei feliz também. E a mãe dele também. Olha só, todo mundo feliz. E o povo que não gostava do carro? Feliz também. Feliz também. Afinal, feliz para todos. Tchau, gente.